Fala amigos, aqui é o Fallout Night e bem-vindos a mais um vídeo de True Fear for Zack in Souls. Bora lá, mano, vamos jogar da parte que a gente parou, que a gente tava dentro de uma sala de pintura e acabamos descobrindo alguma coisa que a irmã dela e a avó e os parentes todos dela acabam morrendo nessa casa, velho. Então bora lá, vamos jogar na parte que a gente parou, a gente tava com alguns itens aqui, vários itens, até achamos uma faca até que a gente voltou no tempo e acabou descobrindo coisas diferentes, como a gente achou essa faca, velho, que mataram alguém naquela mesa de jantar, mano, que a gente não sabe quem foi ainda. Então se você é novo no canal e gosta de jogos de mistério, jogos de terror, indie games, Grain e Evil Nun, se inscreve aí e ativa o sininho pra receber vídeos todos os dias, eu posto vídeos todos os dias a meio-dia, beleza? Então bora lá, vamos começar aqui da parte que a gente parou, dá pra entrar aqui e ver esse quadro, esse daqui é o quadro, ah, tem a parada de tinta, não tem, mano, que eu tinha pegado aqui, ó, tinta verde, ó. Agora a gente pega o pincelzinho e pinta o bonequinho. Ah, tem que pintar exatamente como tá lá, cara. Fiz cagada, como que sai? Tá, deixa eu voltar, deixa eu sair daqui, ó, eu pintei tudo, velho, não era pra ter pintado tudo. Volta. Como que sai daqui? Sai, beleza, vamos pintar de novo, mano. Ah, vai ficar verde a parada, velho. Ah, não, é só pintar por cima, eu acho, não é? Ó, essa pena aqui é vermelha, isso aqui é vermelho, isto aqui é vermelho, isso é vermelho, a ponta da espada também é vermelha. Nossa, ficou bem laranjado, né, velho? Não, ai, porque vai secando, vai ficando laranja, velho, que massa. Aqui é vermelho, aqui é vermelho. Ou será que eu tenho que molhar o pincel? Não, não tem nada a ver, mano. Aqui é vermelho, aqui também é. E essa faixa aqui também é. Deixa eu ver se tem alguma coisa mais vermelha aqui que a gente não chegou a ver, mano. Aqui tá tudo certo, beleza. Agora eu vou pegar o amarelinho, vou pintar a espada de amarelo. Isto daqui é amarelo. Isto daqui é amarelo. Então, a luva dele é amarela, aqui é amarelo, aqui é amarelo, aqui também é amarelo e aqui é amarelo. Beleza, deixa eu ver outros lugares que tem, pode ser amarelo. Deixa só, vamos pro azul que é a cor principal, mano. Aqui é azul, opa, pinto o pezinho azul, aqui também é azul, azul, aqui é, para dar coxa. Aqui é, ô meu Deus. Aqui é azul, aqui é azul, aqui também é azul. Essa parte aqui, da parte inferior aqui do braço, é azul também. Aqui tinha que ter pintado de verde, eu não pintei. E aqui também tinha que pintar de verde, eu não pintei. Deixa eu pegar o azul de novo, pinta aqui. Na verdade não é um azul, né, mas tá puxado pra roxo isso daí, velho. Aqui não dá pra pintar, beleza. Aqui é azul. E aqui em cima é verde. Aqui é verde, aqui é verde. E aqui é azul. Tá faltando algum... Opa, aqui também é azul. Não, ali é laranja, não é, velho? Aqui é laranja. E aqui é azul? Não sei, mano. É, não tá dando pra pintar mais, eu acho que é azul sim, velho. Beleza? Falta a gente pegar o dourado, que é a parte do cabelito dele aqui das penas, e aqui. Beleza. Não, aqui é azul também, velho. Nossa, eu tô perdido, velho, nas cores aqui. 93%. Tá faltando alguma coisa que a gente... Aqui, ó. Aqui é laranja, velho. Vermelho, no caso, né? Beleza? Pintamos... Aqui também é vermelho. 98%. Tem alguma parte que a gente pintou errada, velho. Laranja, laranja, amarelo, verde, amarelo, laranja, laranja, amarelo, verde, tá? Verde. Certo. Aqui... Ah, aqui é azul, velho. Boa. 100%, velho. E agora a gente coloca o quadro aqui. A gente chegou a pegar o quadro... Pegamos. What the fuck? Meu avô amava histórias militares, sobretudo os uniformes. Mas são bem loucos também os uniformes. Quebrou aqui, velho. Opa, precisarei de um martelo e algum prego para consertá-lo. Eu acho que eu tenho um martelinho aqui e o prego, não tenho? Não, eu só tenho um martelinho. Os pregos eu acho que eu não tenho, mano. Beleza. Fechar aqui. Olhar o mapinha. A gente tem que vir para cá. Beleza. Aqui os pregos devem estar por aqui, velho. Deixa eu dar uma olhada para cá. Oh, tem um prego aqui, mano. Este imã ainda está funcionando. Eu posso usar ela para magnetizar algo. E temos um puzzle aqui, mano. Ah, esses puzzles aqui eu adoro, velho. Sério. Deixa eu organizar tudo aqui. Isso vai aqui. Esse vai aqui. Beleza. Onde que vai mais? Esse daqui talvez vai aqui. Esse vai aqui. Não. É outra parte. Eu acho que esse daqui vai aqui em cima. Também não. Vai aqui. Beleza. Esse não vai aqui, velho. É muito parecido, mano. Não parece, gente? Eu acho que esse vai... Oxi, eu estou perdido. Calma. Calma, calma, calma. Aqui já está grudado, né? Esse vai aqui, certo? Esse não vai aqui. Calma. Esse se pá, mano. Vai aqui, beleza. Esse vai aonde? Não tem lugar. Esse daqui vai aqui. Ok. Tem um que encaixa ali também, ó. Quer ver? Eu acho que é esse daqui, ó. Está faltando peça aqui, não está? Eu acho que está faltando peças, velho. Está faltando peça, sim. Esse vai aqui. Esse não tem encaixe definido, velho. Será que esse daqui vai aqui? Esse vai aqui. Está faltando algumas... Ah, não. Tem uma aqui, ó. Está faltando uma peça. Eu acho que... Ah, a gente tem, velho. Encaixamos. Beleza, completamos o puzzle, mano. Cadê? Cadê? O que tem aqui dentro? O que é isso? Valvo. Oh, tem um negócio aqui. Nossa, que fofo. Louva de forno, velho. Eu uso isso até hoje aqui para pegar uns... Coisas assadas aqui. Uns pão de queijos, mano. O que é isso aqui? Aposto que isso funciona. Eu só preciso de uma fita para testar. Eu acho que a gente não tem nenhuma fita, né, mano? Eu fiquei três dias sem jogar esse jogo e já esqueci tudo, velho. O que eu tenho de item? Agora a gente volta. Deixa eu ver se tem mais lugar para a gente ir. Tem aqui, tem aqui, tem aqui. Eu vou lá na frente porque é o lugar que a gente começa, né? Deixa eu ver. Mano, eu estou louco para ver aquele fantasma de novo. Aqui tem um... Ah, a válvula. Essa? Não, isso aqui é do botão do gás, mano. Eu acho que é aqui. E girou. Beleza, agora vocês podem fazer esse xizinho à vontade dentro da casa, velho. Hum, estamos aqui para pegar isso daqui, né? Ó, como que a gente vai tirar do forno? Que bonitinho, velho. Tiramos do forno, beleza. O que que será? Mano, e se eu abrir isso daqui e tiver um corpo, velho? Um pedaço de uma mão, um braço, uma cabeça? Porque geralmente em jogo de terror tem alguma coisa dentro da panela sempre. Então dá até medo de você abrir, velho. O que que vocês acham que tem dentro? Comenta aí embaixo. Beleza? Vamos ver se vocês acertam, velho. Ai, tem, 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 tem sim, tem sim, tem sim. Tem alguma coisa, velho. Ok, ok. São pregos, beleza. Mas quem que esperaria que dentro de uma panela borbulhando tinha pregos? É, estranho, mano. Consertamos o quadro. Pá, 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 pá. Pegamos e a gente tem que colocá-la de novo, né? Senhor, não derruba o quadro, pelo amor de Deus. Já vi esses cavalos em algum lugar da casa, mas a ordem era diferente. Não era aquele escav... Hum, será que eu tirei alguma foto, alguma coisa sobre isso, velho? Se tiver em algum lugar, vai estar aqui, ó. É pra cima, o que tá com o escudo no peito. Calma, calma. Calma, calma. Esse é aqui. Calma, deixa eu ver de novo lá. O que tá... Esse é aqui. Beleza. O que dá... Esse daqui é aqui. Calma aí, tá faltando um. Tem um que tá errado, velho. Tem um que tá com o escudo e a parada levantada. É lá no final, velho. É aqui. Beleza. Uou! Opa, tinha um papel aqui todo esse tempo, eu não vi. Fiquei aqui e ele foi embora pra sempre. Ele esteve por perto durante tantos anos. Tivemos muitas oportunidades de fazer as pazes. De conversarmos. Agora, tudo que eu posso fazer é ficar aqui e imaginar que ele está dormindo na sua casa. Por que eu estava tão insatisfeita de que desenha aqueles cavaleiros? Eu poderia ajudá-lo em uma vez a explodar. Eu acho que ajudaram a explorar, né? Estou tão triste pela minha avó, já me senti assim na casa da Heather e sinto o mesmo aqui. Por que sempre temos que ver alguém partir para perceber o que tínhamos? É, gente. Então dê valor aí a todo mundo que vocês amam, velho. É, dica de vida aí, mano. Cartas. Nunca segurei as cartilhas por quê, mano? Beleza, beleza. Vamos voltar pra cá. Tem aqui os cavaleiros que a gente acabou de usar. Vamos usar a dicasinha. Ah! É as cartas daqui, ó. Então alguém pegou e levou lá pro avô, mano. Caraca, e se foi ele mesmo que pegou? Porque ele morreu. E se ele foi um espírito e pegou e levou pra lá e colocou nos quadros que ele amava, velho? Porque ela, a nossa personagem principal, ela acabou falando que quem gostava muito de desenhar era nosso avô. E lá estavam as cartas dele, velho. É! Isso aqui é novo, não é? Deixa a volta do carro, beleza. Tem outra chave do carro aqui, outra chave do carro. Outra, outra. Tem uma aqui, uma aqui. Uma aqui. Caraca, pra que tanta chave assim, velho? Hum, um gramposo, velho. Peguei. O grampo a gente abre aqui, se pá. Abrimos. Um na chave, duas chaves. Opa, tem alguma coisa aqui dentro. Mano, por que tem tanto lâmina de barbear nesse jogo, velho? Será que é pra gente se matar em algum modo aí de jogo? Tem alguma coisa aqui dentro que a gente não viu ainda, mano. Parece que há algo lá. Nossa, onze chaves. Isso pode ser útil. De onde que é essas chaves, velho? Luva com compartimento para luvas. Ok. Acho que aqui não é o lugar dessa cruz, mas não consigo removê-la. Eu acho que eu tenho uma peça pra isso. Não. Era outra peça, velho. Eu acho que eu nem tenho mais aqui, mano. Não, beleza. Ah, a gente tem missão aqui, aqui e aqui. Vamos pra cá? Dica. Ah! Sherry. Será que a gente... Ah, mano. Seu cavalo e apareceu um gatinho aqui, velho. Tigela, mano. Escrevi alguma coisa aqui. Essa é a tigela da Sherry. Tivemos um gato quando éramos jovens. Ele fugiu. Fiquei... É Sherry o nome? Sher... Sherry. Eu acho que é assim, mano. Esse jogo, tipo, ele tá muito mal traduzido, velho. Tivemos um gato quando éramos jovens. Ele fugiu. Fiquei tão triste. Parece que essa é a tigela dele. Ela ficava na cozinha, em cima da esteira dele. Tá, beleza. Bora. Já pegamos aqui a tigelinha. Não temos mais nada pra cá. Agora a gente vai pra cá, velho. Agora a gente tem uma chave. Será que a gente consegue ligar o carro, velho? Talvez, mano. Não há... Não. Carro. Não vai funcionar. Nunca mais. Beleza. Deve ser alguma coisa. Provavelmente em algum lugar daqui, velho. Parece que esse carro está parado há décadas. Eu não tenho dica pra usar. Só que tá falando que a missão é aqui, mano. Tem uma chave aqui também que eu não consigo pegar. Porque há alguma etiqueta de caveira no tubo. Parece que o tubo foi aberto recentemente. Foi uma chave inglesa. Beleza. Eu tenho que fazer alguma coisa daqui, velho. Dica, dica. Libera a dica. Vai. Vai, bonequinha. Não quero te pedir nada, velho. Será que ela não vai liberar a dica pra gente? Tá, beleza. Eu não vou fazer a missão daqui agora, então. Vou vir pra cá. O que é que nós temos aqui? Uma faca, um alicate, um peso. E aqui? Não. Ah, ela falou que essa tigela ficava em cima da pia. Não falou, velho? Puxador. Puxador. Beleza. Tinha um lugar que a gente precisava usar o puxador, não tinha? Eu acho que era aqui, velho. Gente, se o barulho do som aí ficou mudo, é porque tem direitos autorais nessa parte aqui do jogo, mano. Então eu tenho que tirar. O jogo só fica mudo. Minha voz não. Minha nossa, espera. Isso não é um olho real. Meu Deus, o que é isso, velho? Olho de cerâmica. Eu vou sair daqui, velho. Dica. Parece que é algo costurado no banco. Por que alguém faria essas coisas? Eu preciso pegar faca e esfaquear todo mundo? Não. Chave, faca, peso, martelo. Tá, mas tem alguma coisa no banco. Aqui, ó. Boteia. Não sei o que é isso. Acho que é um super bonder, cara. Voltamos aqui pra cozinha. Beleza. Vamos pra cá. Tá falando que tem alguma coisa aqui que a gente pode pegar, velho. Tava brilhando, vocês viram? Talvez aqui? Não. Tigela? Não. Beleza. Ela falou que a tigela ficava em cima da pia. A água voltou. Beleza. Não tem nada que eu possa entrar aqui, ó. Nós colocavamos comida sherry aqui. E se eu colocar aqui? Não, não encaixa. Dica, senhora. Tigela com água. Mas, senhor, tá todo mundo morto. Eu vou colocar essa tigela aonde? Velho céu, mano. Nossa, velho. Vai dar ruim, velho. Eu tenho certeza disso. Essa tá presa. Será que um pouco de umidade fará sair a água, talvez? Não. Poteia? Não. A facosa? Não. O alicatoso? Não. Beleza. Umidade eles querem, né, mano? Aqui a banheira não tá... Ah, a água voltou. A torneira de água fria não se move. Isso daqui é o quê? Não há água em nenhum cômodo da casa. Provavelmente há uma válvula de controle na área externa da casa. Tá, mas, senhor, eu já liguei isso daí, cara. Eu já liguei, eu acabei de ligar. E se eu usar essa água aqui? Também não dá. Agora vai se mover, né? A torneira de água fria não se move. Beleza. Vai ficar úmido ali e vai sair a tigelinha ali pra gente pegar. Agora a gente pega. E é a última parte do puzzle que a gente precisa, velho. Daquela sala. Nessa sala. A gente pegou todos praticamente já, né? Só faltava o do peixoso, mano. Abriu. What the... Que isso, velho? Elefante quebrado. What the fuck, velho? Que isso, mano do céu? Mano, é um boneco de voodoo. Meu Deus, eles fizeram isso com quem, cara? O olho é pra você? Não? O que nós fizemos? Elizabeth não nos deixa subir há meses. E agora eu descobri o motivo. Parece que um animal selvagem vivia aqui. E não há uma menina. Que menina? Sobre quem o David estava falando? A minha mãe tem alguma ligação com esse? Como dos horrores? Caraca, é praticamente um boneco de voodoo aqui, mano. Olha aqui. Brinquedos torturados. Nossa, essa sala de recriação é estranha. Tem uns buracos aqui também. E uma corrente. Praticamente, eu acho que uma criança era presa aqui. Talvez seja até a irmã da nossa personagem principal. Tá ligado? Porque, mano, ela vivia nessa casa e a nossa personagem saiu da casa faz 10 anos. E se ela foi presa aqui, velho? Isso se parece com uma corrente de um animal selvagem. O que ela está fazendo em um quarto de criança? É, senhor. Eu acho que não era um animal selvagem não, cara. Legal, agora a gente tem que montar a ferrovia. Que não mexe. O que é isso daqui? Isso está pregado no chão. E se eu pegar o martelo? Ou o alicate, no caso, né? Não. O martelo é louco? Não, beleza. O que eu posso fazer aqui? Tá, eu acho que a gente tem que construir... Ah, dá para pegar vários. Tem um monte, velho. Nossa, é muita peça para construir aqui. Tem mais aqui também. Ah, pode crer. A gente tem que pegar as peças e encaixar. Só que todas não encaixam. Peça 1. Não, não é isso. Cada peça tem um número diferente. O que será que a gente tem que fazer aqui, velho? Conecte as duas extremidades do trilho de treino usando as peças à esquerda. O número indicado é o número de peças de cada segmento. Amigos, volta lá. Beleza. Cadê a peça 1? Peça 1. Beleza. Eu fui burro. Eu tirei, velho. Não era para ter tirado. 2. Calma. Cipá. Eu tenho que virar para cá, mano. Nossa, assim não dá certo, pô. Só que elas tinham os números, velho. Só que eu fiz cagada aqui, mano. Não era para ter feito isso. Beleza? Eu tenho que pegar uma assim, ó. Na verdade, essa eu vou tirar. E vou dar uma virada para cá, assim, ó. Não dá. Beleza. Eu tenho que fazer seguir, mano. Até o final, praticamente. Bora. Segue. Cadê, 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 cadê? Tem esse de lado. Só que não é de lado. Tem que virar assim, ó. O que eu posso fazer aqui, velho? Tem algum torto aqui? Não tem. Beleza. Tem esse daqui. Só que eu não consigo virar, mano. Tem esse daqui, ó. Deixa eu pegar esse daqui e colocar aqui. Ah, esse daqui funcionou. Agora eu pego e desço. Não, não dá. Talvez eu vou para lá? Também não dá. Descer? Também não dá. Beleza. Esse daqui praticamente não é lá, velho. É outro esquema. Para cá? Para cá dá? Para cá? Deu. Beleza. Agora a gente liga essa parte com essa. Deu. Vamos começar daqui porque é muito mais fácil, né? Aqui. Pega um desse. Deu. Beleza. Ah, vou pegar um desse. Como que não deu para pôr ali, velho? Tira daqui. Sai! Ah, um desse daqui. Na verdade, eu acho que esse daqui não vai aqui, mano. Porque vai atrapalhar ali a passagem. Talvez não dá nem para pôr, velho. Eu acho que tem que pôr esse. Eu acho que era esse que estava mesmo. Eu tenho que fazer um para virar para cá. Não, não funciona. Eu tenho que pensar em alguma coisa. Eu acho que esse daqui também não vai, cara. Eu acho que esse daqui é um reto. Beleza. Beleza. Coloca mais um reto. Só que se eu colocar um reto, não vai dar um encaixe ali, mano. Eu vou ter que colocar um desse, ó. E agora um desse. Hum, será que a gente não tinha que descer aqui primeiro, velho? Não, beleza. Eu vou colocar esse daqui. Não, na verdade a gente vai reto agora. Foi reto. Agora vira para lá. Ok. Coloca esse aqui. Não dá. Vou ter que tirar esse. E vou ter que... E agora, velho? O que eu faço? Não é difícil, cara, esse puzzle. Esse puzzle... Ah, tinha como usar a dica para completar, mano. Será que eu consigo fazê-lo funcionar? Ah, tem um aqui, aqui e aqui. Que lugar é esse? Esse lugar a gente não foi ainda, né? A porta está trancada. Enferrujado. Não importa a minha força. Eu não conseguirei abri-la. Beleza. Esse aqui a gente já passou. Aqui tem coisa nova? Aqui é dos gatinhos. Eu acho que esse daqui é até o xerri, né? No caso. Eu acho que é aqui mesmo que a gente tem que ir, mano. Tem algum puzzle aqui, velho. Algum lugar que é para a gente ligar o brinquedo. Vamos voltar? Pastelo e festa de xadrez. Parte do bispo. Beleza. A gente tem um puzzle aqui para completar. E vamos voltar para cá, então, ó. Hum... O que eu posso fazer aqui? As gavetinhas eu não abri. Ah, agora eu tenho como tirar, né? Não tem? Não, não dá para tirar ainda. Beleza. Tem um puzzle aqui. Se pá, é alguma coisa aqui dentro, velho. Mas é muito sinistro. Tipo, a casa está sozinha. Cadê o pessoal, velho? Será que todo mundo morreu, mano? Ah, tem um puzzle lá de fora que liberou também, velho. Nossa, fazia muito tempo que eu não vim aqui, velho. Ah, pode crer. Ah, pilha aqui, velho. Só que é para usar o rastelo aqui, eu acho. Lembra que caiu alguma coisa aqui na água? Olha lá, ó. Um esqueletinho, mano. Não sei para que serve. Vamos voltar. Vem aqui. Vem aqui. Vai lá. Vai aqui. Vai aqui. Entra aqui. Eu acho que isso daqui faz ligar o trem lá. A pergunta certa é, por que os ratos fizeram isso? É, senhora. Eu acho que os ratos teriam alguma coisa importante aí, mano. Não mexa. Tipo assim, sabe? Não mexa. Você vai lá e mexe. Ligou? E aqui tem um lugar para abrir, mano. Acho que eu não tenho nenhuma chave daqui. Vamos voltar lá para cá. Aqui é o quarto da menina, né? Talvez dá para colocar a pilha aqui. Está faltando a pilha, né? Eu peguei mais uma. Vai faltar só mais uma, velho. Volta. Volta. Beleza. Ai, velho. E se eu colocar ali, ela entrar ali, mano? Tem mais um... Tem vários lugares para a gente liberar ainda, velho. Deixa eu ir para cá. Aqui é o lugar principal que a gente tinha que vir, né? Agora está tudo funcionando. Eu queria muito essa parte, velho. Estima está funcionando. Só que como que eu arranco ele dali? Será que se eu usar o alicate que sai? Não sai, mano. Parte do bispo. Não tem mais nada que eu posso fazer aqui. Mas aqui é o único lugar que tem missão, velho. Será que é alguma coisa aqui, mano? Não. 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 Ué? Mano, por que ela está afiando a faca, velho? Me explica aí, gente. Eu aposto que ela vai matar alguém, velho. Não, não pode matar ninguém, velho. Sério. Será que é para arrancar alguma coisa aqui? Não, é aqui dentro. Beleza. Tem uma missão aqui dentro. Opa, jornalzinho. A gente já pegou isso aqui? Lâmina para a serra de mão. What the fuck, velho? Eu lembro de a gente ter pegado aquilo ali, velho. Já. Aqui tem alguma coisa. Vocês viram? Apareceu um negócio aqui. Aqui, ó. Não. Talvez uma combinação seja escrita em algum lugar. Beleza. É uma combinação. Só que eu acho que a gente vai usar a... Não dá para usar a faca aqui também. Deixa eu ver se tem alguma combinação por aqui. Está escrito em algum lugar. Ele falou, velho. Essa combinação. Será que a gente escreveu em algum lugar? Não sabe. Eu vou usar a dica. Hum, vou usar na serrinha. Nem tinha reparado que isso aqui era uma serra. Agora encontre o monte. Que monte, velho. Tem um negócio aqui que está meio escondido, só que não dá para pegar. Tem uma faca aqui. Beleza. Eu acho que não tem mais nada aqui para a gente pegar, mano. Deixa eu sair. Pera. Tem missão aqui ainda. Então é aqui, velho. Deixa eu fazer assim com o mouse. É mais fácil de achar as coisas. Opa. É necessário encerrar a corrente para pegar o guincho. Tá. Eles querem que a gente pegue o guincho, velho. Opa. Não tem mais nada aqui. Beleza. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Dica, dica, dica. Ah, luvita, velho. Como que eu ia saber? Luvas de borracha. Deixa eu sair. É aqui ainda a missão, velho. Opa. Preciso encontrar algo que possa... Ser impregnado com esse solvente. Será que isso daqui dá? Não dá. Solvente, velho. O que será que dá para pegar com esse solvente? Tá. Além disso, deve ter outra coisa aqui fora que dá para a gente pegar. Tem aqui o olho de oros lá que a gente conversou já no outro vídeo. Beleza. Deixa eu ver se tem outra coisa aqui. Dicasinha. Liberou. What the... Trapa. Eu acho que dá para... Impregnar o trapo com isso, velho. Aí, ó. Mas solvente não pega fogo, velho? Pano molhado. O que eu vou fazer com pano molhado, velho? Tá. A missão ainda é aqui. Certeza para colocar em algum lugar esse pano molhado, mano. Deixa eu ver. Aqui já está de boa. A gente já pegou tudo. Solvente, tudo. Beleza. Deixa eu ver. Deixa eu clicar aqui na dica de novo para a gente liberar. Tá, e se eu pegar o pano molhado? Não. O pano molhado tem que passar aqui, ó. Um, dois, três a senha, mano. Senhor, não tinha uma senha mais fácil? Mais fácil que isso é impossível também, né? Tá, a gente está dentro da mala aqui, velho. O que é isso? Monte para a serra de mão. Beleza, eu acho que só tinha isso para a gente pegar, né? Agora a gente pega esse monte aqui e joga aqui. Prendemos. Agora a gente tem uma serra, velho. Aqui no Jogos Mortais, eles usam a serra para cortar a própria mão, velho. Será que eu vou ter que fazer isso? Não quero fazer isso, velho. Vamos lá, vamos lá. Dica. Certamente alguma coisa aqui, velho. Ah, a serra é para cá, ó. Verdade. Cortei. Peguei. O porquê disso eu não sei, velho. Tá, o puzzle aqui foi completado. Guincho. Agora a gente tem uma missão aqui de novo. Será que a gente consegue colocar esse guincho em algum lugar aqui, mano? É horrível estar errado, né? Talvez aqui. Não, o carro não vai funcionar. A facosa corta o banco. Mais uma pilha, velho. A gente vai conseguir ligar o brinquedo. Vai dar jumpscare, né? Já preparem, velho, o jumpscare. Já preparem. Hello? Engenheiro do trem. Ah, pode crer, velho. Para o trem andar, a gente precisa de um engenheiro. Onde que a gente encaixa? Será que eu consigo fazer funcionar? Não sei antes que eu te coloco, senhor, mas é aqui. Por que eu precisava de um boneco para o trem andar, velho? Mistério, mano. Vai dar ruim, quer ver? Que negócio feio é esse, velho? A nossa mãe deu uma boneca exatamente igual a cada uma de nós. Mas no nosso aniversário de 10 anos, ela pensou que desta maneira não ficaríamos com inveja do presente das outras. Perdi no dia em que a minha mãe morreu. Não me lembro muito daquele dia. Heiser diz que é porque eu estava com a minha mãe quando ela morreu. Mas não estou segura disso. Primeiro eu achei que era a minha boneca, mas a minha não tem costuras na cara. É, senhora. Não tem costuras na cara? Só que você pode ficar com costura na cara. Então você toma muito cuidado, velho. Que isso, velho? Mano, cada episódio esse jogo vai ficando... Nossa. Cara, quem que é essa terceira criança, velho? O WTF, velho? Tinha mais uma criança, mano. Então praticamente é a irmã dela, ela e mais uma, velho. Que pode ser essa pessoa que está seguindo a gente por tudo que é lugar e ela também morreu. Ela pode ser uma pessoa que está viva, mas só que está tentando repelir a gente daquele lugar, mano. Caraca, velho. Meu Deus, cara. Mano do céu, velho. Agora eu fiquei muito pensativo sobre isso, velho. São três pessoas, então. São três filhos, velho. A nossa personagem, a irmã dela que já morreu e mais uma, velho. Ou mais um, não sei. E agora praticamente, agora eu estou perdido, cara. Será que é essa pessoa que está atrás de tudo isso? Que está por trás de tudo isso, velho? O que vocês acham? Comenta aí embaixo. A teoria de vocês é muito legal, velho. Quando vocês comentam, eu fico lendo, eu fico brisando as teorias. Voltar? Ok. Ok. Elisabeth, a nossa mãe. Ver o quarto dela me deixou em lágrimas. A mamãe passava horas na janela olhando a gente brincar. Mas não podia se juntar a nós por causa da Lila. Da Lia, né? Nossa, como devia ser solitária. Ela só tinha 17 anos quando nascemos. A respeito enormemente. Sabia a verdade, mas nós mantinha juntos tão longe quanto era possível. A Heather me dizia que era eu quem estava no quarto da mãe quando ela se suicidou. Me dizia que não lembro nada por estar em choque. Mas por que não tentei salvá-la? Caraca, então foi um suicídio, velho. Mano do céu, velho. Eu vou até ver isso daqui. Mano. Só que é o seguinte. Quando eu era pequeno... Está falando que a gente se suicidou. A mãe dela se suicidou. Quando ela era pequena ainda. Então praticamente não tem nada a ver com essa nova criança aí que apareceu na foto. Então praticamente é outra pessoa. Porque se fosse como nessa época aí quando ela nasceu. Pode ser que não seja ela. Ou talvez pode ser. Vai que ela morreu, né? Com o crescimento dessas crianças, das duas crianças. Essa criança morreu, velho. Não, mas não tem sentido, mano. O que vocês acham? Comentem aí embaixo, velho. Então pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Cada episódio que a gente vai jogando, a gente vai chegando muito mais perto do mistério. Quem que será que matou toda a família da nossa personagem? Quem que matou a Heather? Quem que é essa nova criança que apareceu aí, velho? É muito sinistro. Será que é ela que está por trás de tudo isso, velho? Porque se for ver, ela deve ter a mesma idade que a gente hoje, velho. E quem que já esteve aqui, mano? Quem que fez essa marca na parede, velho? E quem que é aquela mulher que fica andando pra lá e pra cá, velho? Não sei. Vamos descobrir jogando, velho. Então é isso aí. Se você é novo aqui no canal, se inscreve aí. Ativa o sininho pra receber vídeos todos os dias como esse. Jogos Indie Terror, Grain, Evil Nun e muitos outros, velho. Então é isso aí. Obrigado por tudo. Deixa o seu like. É muito importante pra divulgar o canal pra pessoas que não são inscritas. Valeu, valeu, valeu e fui! E aí E aí E aí E aí